E aí galera essa aqui é a vilinha fantasma é uma antiga vila de trabalhadores aqui da linha férrea já tá abandonada mais 60 70 80 anos muito antiga galera diz o pessoal aqui assombrado E aí E aí E aí E aí Aqui é a Serra de Santo Antônio dos Pinhais, galera. Estamos aqui no meio da montanha. Estava encostado. O jeito que eu achei é o jeito que fica. Onde a árvore está nascendo, galera, dentro da casa. Vocês vão vendo por dentro. Isso é um quadro. As casas, galera, super antiga. Olha que dó. O grupo de investigação KBC Sobrenatural já veio aqui, galera. Fazer uma investigação nessa casa. Já está tudo destruído. Tudo aí. Dá licença. Tudo respeito. Olha. Naipa desse cômodo, galera. A árvore brotou ali. Dona Scarlet. Tem que ficar ligeiro com os morcegos. Ficar ligeiro com os morcegos, galera. Aqui era onde era a cozinha. Fugou a lenha. Aqui era a pia. Quintal. Olha esse resto de ponte aqui, galera. Tinha caminho para tudo que é lado aqui atrás da vila. E aí, galera, a vilinha. Aqui não é mais fantasma. Tem gente morando agora nela aqui. Só quero fazer a parte do fogão. Olha o ritual da KBC. Está aqui até hoje, ó. Agora tem gente morando, hein, ó. Vamos lá. Essas daqui estão em perfeito estado, galera. Estão fazendo até janela. Olha a estatua aqui de nossa sala de aparecida. Alguém vai plantar as coisas aí, galera. Olha o tanto de pertence. Esse aqui, galera, botão, tênis. Aí, galera. Essa aqui é a antiga Vila Férrea. Aqui na Serra de Camjordão. Aqui já foi palco de muita história, galera. Aqui até hoje é a Rota da Fé de quem vem de Águas Claras, Minas Gerais. Vai passar por aqui para chegar em Aparecida. E aqui, primeiramente, foi a Rota do Ouro, porque aqui tem acesso ao sul de Minas. E depois, com o fim do ouro, do garimpo e tal, virou Rota do Café. Daqui vinha todo o café do sul de Minas, passava por aqui, por essa vila. Aí ali em Pinda seguia duas direções. Ou Rio de Janeiro ou Paranapiacaba para chegar em Santos. Imagina quanta história não teve aqui, galera. Aqui foi Rota de Tropeiro, Rota de Bandeirante, Rota de tudo que você imaginar antes de ter a linha de trem. Porque a Serra ali, a Serra da Mantiqueira está aqui em cima. Tudo isso aqui. Aqui é o vão da Serra da Mantiqueira. Essa montanha aqui é Santo Antônio dos Pinhais. E em linha reta, assim, é Campos de Jordão. Que é incrível, galera. Aí, ó. Dona Scarlet aí, ó. Tomando um sol. Olha o jeito que está essa casa aqui, galera. Se tiver muito like esse vídeo aqui, a gente vai voltar aqui à noite. Scarlet vai fazer um Spirit Box aqui, ó. Galera da KBC Caçadores de Fantasma veio aqui, galera. O ritual deles está aqui dentro dessa casa até hoje. O ritual deles está ali, ó. Cinco pedras e uma vela. Os caras deixaram a vela ali, ó. Ó. Para alguém vir tacar fogo aqui, ó. Fácil. Mas é isso. Estou julgando não, galera. Estou julgando não. Só estou dando minha ideia. Mas é isso, galera. Aí, ó. Top. Tem até gente morando nessa aqui agora. Vamos descobrir se é funcionário ou é invasor. Logo mais. Logo mais. Obrigado.